E a pandemia nos obriga a usar máscaras. Eu detesto usar máscara, me sufoca, mas é necessário, faz parte, preciso. E eu vejo um erro muito grande das pessoas que usam máscaras quando vão manuseá-las, e a eficácia da máscara torna-se em vão. Por exemplo, pessoas que pegam a máscara, ao invés de você tirar a máscara, guardar, higienizar, não. Então, pego a máscara, põe no bolso, lavo o rosto para tirar o suor. Adiantou alguma coisa? Se o vírus fica parado na máscara para não entrar no nariz e na boca, quando eu tiro a máscara por aqui, eu estou atacando diretamente o vírus. E depois eu vou mexer no rosto, na mão, vou sujar da mesma forma. É um uso imbecil da máscara. Você precisa usar de maneira inteligente, correta. Faça uma reflexão, como você tem usado a máscara. Até mais!